E agora nós vamos saber como está a movimentação das nossas rodovias. Operação Corpus Christi da Polícia Rodoviária já começou. A Bia Formans, que está na BR-101, que informações temos desta movimentação? Bom dia, Bia. Oi, João. Bom dia para você, para quem nos acompanha aqui no nosso Balanço Geral. A gente tem uma expectativa grandíssima da CCR Via Costeira, viu? Que é a empresa concessionária desse trecho sul da BR-101. Ao todo, a expectativa é que mais de 600 mil veículos passem por aqui em todos esses dias da Operação Corpus Christi. A gente teve essa operação da Polícia Rodoviária Federal, que já começou hoje, segue até domingo, monitorando, é claro, todos esses pontos e horários de pico, horários que a gente tem um maior fluxo de veículos. Que realmente começa nessa quarta-feira, o pessoal que adiantou esse feriadão, já está aproveitando para pegar o seu destino, né? Para pegar as rodovias aí, arrumar os seus destinos para curtir esse feriado de Corpus Christi, né? E é claro, depois na volta, entre sábado, principalmente domingo, a gente começa também a ter um grande movimento do pessoal voltando para casa. A gente tem uma atenção, de acordo com a PRF, principalmente nas BR-282 e 116, naquela região de Lages, por conta aí da Festa do Pinhão. Mas é claro que em toda a Santa Catarina, o fluxo intenso de veículos que vai ser, sim, monitorado. A gente teve, João, um comparativo, vamos já falar sobre os números de acidentes e mortes do ano passado, para a gente já ficar de olho e tentar, depois do balanço dessa operação, ter números positivos e menores, né? Diminuir esse índice. Em 2023, foram 117 acidentes registrados, 181 pessoas feridas e 6 pessoas que acabaram falecendo, perdendo suas vidas por conta desses acidentes de trânsito. Por conta disso, é claro que a PRF, como a Polícia Rodoviária Federal, segue em todo o estado de Santa Catarina, nas rodovias, averiguando e percebendo aí os pontos que podem, sim, ter mais infrações de trânsito para tentar amenizar e diminuir esses números. A gente tem uma restrição de tráfego para os veículos excedentes da carga, porque justamente quando a gente fala sobre a fluidez do trânsito, é importante pensar em alternativas como essa, né? Nesses horários, a gente tem para hoje, das 4 horas da tarde até as 10 horas da noite. Amanhã, quinta-feira, dia 30, a gente tem das 6 horas da manhã até o meio-dia, essa restrição para veículos com cargas excedentes. E no domingo, que também tem muito movimento por conta da volta, das 4 horas da tarde até as 10 horas da noite, esses veículos não vão poder transitar pelas rodovias, justamente para dar mais fluidez no trânsito e possibilitar aí que mais veículos acabem chegando em casa sem tanta fila. A gente sabe que é, obviamente, vai ter fila em alguns pontos, mas com certeza atitudes e ações como essas também ajudam muito. Nessa previsão aí, João, de mais de 600 mil veículos passando aqui pelo trecho sul da BR-101, a gente tem uma expectativa de que, pelo menos hoje, 123 mil veículos transitem por aqui, na quinta-feira, 127 mil e no domingo o maior movimento aí, 129 mil veículos mais ou menos, trafegando pelo trecho sul. Por enquanto, aqui a gente vê um movimento muito tranquilo, a gente sabe que muita gente ainda está trabalhando, não está ainda no clima de feriado, começa realmente a partir de amanhã ou quem sabe hoje à noite já arrumar as coisas e sair de casa para viajar, mas por enquanto aqui nesse horário é um horário mais tranquilo, um fluxo com certeza constante também por conta do horário do meio-dia, mas ainda assim é tranquilo comparado a essa expectativa que a gente tem aí de grande movimentação pelos próximos dias. E com certeza a gente segue acompanhando tudo isso e quando terminar essa operação, Corpus Christi também trazendo o balanço e esperando aí que os números sejam melhores do que o do ano passado. João, volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Bia, trazendo ao vivo essa informação da BR-101 para a gente aqui no Balanço Geral Feriado amanhã.